No mundo político de hoje, livro-reportagem conta os bastidores do desastre da Vale em Brumadinho. Três anos depois do rompimento da barragem de Córrego do Feijão na Grande BH, um livro reconstitui os instantes que antecederam o colapso e detalha a desafiadora operação de salvamento e resgate das vítimas. E ainda um panorama sobre as investigações e a responsabilização pelo crime em mais um desastre da mineração em Minas Gerais. Seis vítimas continuam não localizadas. Nossa convidada é a jornalista e escritora Daniela Arbex, autora de Arrastados, lançado pela editora Intrínseca. Daniela, agradecemos imensamente você ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-la conosco aqui no Mundo Político mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar conversando sobre uma questão tão importante para o nosso país e principalmente para o nosso Estado. E da gente poder falar sobre o maior desastre humanitário do Brasil. Pois é, Daniela. Primeiramente, todo fato grandioso, como foi lá em Brumadinho, que a gente tem a oportunidade de testemunhar, desperta em nós a memória exata de onde a gente estava naquele dia, naquele instante. E você até conta isso no livro, na sua experiência. Eu queria que você compartilhasse aqui com o nosso público onde você estava naquele 25 de janeiro de 2019 e de que forma que tomou conhecimento do desastre. Eu estava naquele 25 de janeiro de 2019 exatamente dentro do ônibus que me levaria do aeroporto de Porto Alegre, onde eu tinha desembarcado, para a cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul, porque em função do meu livro anterior, Todo Dia Mesma Noite, eu tinha me comprometido com as famílias que perderam filhos na boate de passar o 27 de janeiro com eles. E era o que eu estava fazendo, porque naquele momento completaria seis anos daquele evento trágico. Eu estava dentro do ônibus quando eu vi a primeira notícia sobre o rompimento de barragem, sobre o rompimento da B1 na mina do Corpo do Feijão, e eu fiquei muito angustiada. Primeiro por ter sido tão recente, porque Mariana tinha se rompido apenas três anos, então a gente ia reviver aquilo de novo. E depois por estar tão longe de Minas Gerais. E logo depois que eu vi essa mensagem, dentro do ônibus mesmo, eu recebi uma outra mensagem de parentes e amigas de uma engenheira da Vale, chamada Isabela Barroso Câmara Pinto, e elas me pediam ajuda para localizar a Isabela, que naquele momento estava sendo considerada desaparecida. E eu fiquei aflita, porque não tinha nada que eu pudesse fazer por ela naquele momento, me senti completamente impotente. Mas quando eles mandaram a foto da Isabela, eu fiquei mais impactada ainda, porque era uma foto de uma moça muito jovem, muito bonita, e ela estava vestida de noiva. E eu falei para mim mesma, puxa, se um dia eu contar essa história, a primeira família que eu vou procurar é a família da Isabela. E foi assim que a ideia desse livro nasceu. Pois é, o livro, um livro-reportagem, de alguma forma, na verdade, até bastante detalhada, a gente conversava aqui antes de entrar no ar, muitos detalhes sobre o que ocorreu naquele 25 de janeiro e em todos os momentos perturbadores que a gente teve depois dele. Como é que foi esse processo, Daniela, de investigação e de escrita, e o que mais te impactou nessa longa caminhada que você percorreu? É, você usou a palavra ideal, assim, que é perturbador, porque realmente tudo nessa história é perturbador. Assim, quando eu cheguei do Rio Grande do Sul, no início de fevereiro, eu fui para Brumadinho para fazer uma cobertura para o Jornal Diário, no qual eu trabalhei 23 anos. Mas, ao entrar em Brumadinho, eu fiquei muito impressionada com o tamanho do trauma no qual aquela cidade estava mergulhada. As pessoas estavam, não só muito traumatizadas, acho que até em choque mesmo, talvez essa seja a palavra. E o que mais me deixou intrigada e impressionada foi que também as pessoas estavam com muito medo de falar. Naquele momento, elas não tinham dado conta ainda de processar tudo aquilo no qual elas estavam inseridas, no tamanho daquele evento, daquela tragédia. E mais do que isso, o fato delas, do dia para a noite, passarem a depender da Vale para morar, para comer, muitas delas tinham sido colocadas em hotéis, fazia com que elas tivessem medo de falar sobre o que elas estavam vivendo e desagradar a mineradora. Foi isso que eu senti em todas as entrevistas que eu fiz. E aí, o que eu percebi é que aquelas pessoas precisavam de mais tempo. Mais tempo para digerir tudo aquilo, para iniciar um processo de luto dificílimo e para estarem preparadas para falar. Então, foi isso que eu fiz. Eu dei um tempo para elas e retornei meses mais tarde para poder oferecer a minha escuta qualificada e que exigiria muito tempo mesmo. Essas pessoas estavam ainda muito assustadas, elas estavam ainda... A cidade de Brumad muito dividida, porque você tinha uma cidade cujas relações sociais estavam muito corrompidas no sentido de que quem está recebendo o benefício, quem não está. Inicialmente, o empreendedor fez um pagamento emergencial usando como critério as questões geográficas, então abrangeu a cidade toda. Isso dividiu a cidade, porque os familiares se sentiam ainda mais doloridos em função dessa questão e, ao mesmo tempo, as famílias que começavam a ser indenizadas eram criticadas por isso. Então, o clima ainda era muito desafiador para começar o processo de operação. Eu fui a Brumadinho, talvez eu tenha ido mais de 15 vezes em Brumadinho, não só a Brumadinho, como Belo Horizonte, várias cidades do estado de Minas Gerais, outros estados brasileiros em que haviam famílias, eu percorri muitos lugares e foi importante. Isso aconteceu em plena pandemia. A gente estava com um momento muito difícil, mas eu precisava fazer o trabalho de campo para conseguir reconstituir, não só o que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019 ao meio-dia, 28 minutos e 24 segundos, mas entender o pós e entender o antes também. Porque é importante entender que aquela barragem se rompeu em 2019, mas os alertas de instabilidade existiam desde 2017. Você, inclusive, outra parte que me chamou a atenção no livro é que você, lembrando que a paisagem do desastre, aquela cena que todo mundo se acostumou a ver nas notícias, ela é apenas a face visível dessa tragédia. E que outras dimensões que você destacaria, ocultas para quem está de fora e como é que foi essa experiência de ir a fundo, principalmente nas histórias humanas, como você contou, e profundamente afetadas por essa lama da Vale. Como é que foi lidar com tanta dor, Daniela? Então, eu acho que as dimensões da tragédia, na verdade, a gente tem uma parte visível da tragédia, que são as cidades afetadas, que é brumadinho com uma paisagem completamente modificada, precisando de passar por uma reconstrução. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem um desastre em curso, porque nós temos pessoas altamente afetadas em relação à sua saúde mental, em relação à sua saúde física, não se sabe ainda as consequências do contato com a dessa lama, as consequências para a saúde, essas pessoas precisarão ser acompanhadas durante muito tempo. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse processo de discuta e de lidar com a dor do outro foi perceber que uma das heranças mais brutais de brumadinho tinha sido o desenraizamento dessas pessoas. O que é isso? É quando essas pessoas são arrancadas do seu lugar, do seu lugar de origem, e ao serem arrancadas desse lugar de origem, elas passam a ser de lugar nenhum. Então, elas perdem a sua identidade com o território, com o chão, perdem a sua raiz. Que eu usei até um termo para me referir a isso, que é o destoco humana. Porque a destoco é quando você corta o tronco da árvore e você arranca a raiz, porque aí você mata a árvore. E essas pessoas, de certa forma, elas estavam desenraizadas. Então, não foi fácil conseguir me aproximar de pessoas que estavam em carne viva, como essas famílias. Algumas, até hoje, não enterraram seus entes queridos. Então, ou seja, nem iniciaram o processo real de luto. Então, foi difícil a gente conseguir entrar nessa história. Mas, ao mesmo tempo, a gente percorreu alguns caminhos que foram importantes. Eu acho que o contato com o corpo de bombeiros foi fundamental para que a gente conquistasse a confiança dessas pessoas. E, mais ainda, o contato com o trabalho dos médicos legistas do IML de Belo Horizonte. Eu acho que foi fundamental para a gente contar essa história. Eu acho que um dos capítulos mais importantes do livro talvez seja esse, que se chama Morte Avermelhada, em que a gente detalha o trabalho dessa classe, uma classe que trabalhou silenciosamente e que fez um trabalho tão impressionante, eu acho que, posso dizer, até extraordinário, de resgate da identidade dessas vítimas, para devolver, de alguma forma mínima, a dignidade dessas pessoas. Também foi uma dificuldade naquele primeiro momento, que muitos parentes, muitos familiares, amigos, querendo fazer a busca por conta própria. E era um trabalho muito difícil, como você está lembrando, né, Daniela? De muito treinamento e que deixou muito claro ali a excelência das forças de salvamento aqui de Minas Gerais. Com certeza. Eu fiquei muito impressionada, porque a gente já tem uma ideia muito positiva do que o corpo de bombeiros, a corporação, significa para nós. A gente tem um orgulho muito grande dos bombeiros de Minas Gerais, acho que por que não dizer do Brasil. Mas a gente sabe que é uma tropa muito qualificada. Mas o que essas pessoas fizeram ali foi além da farda. Isso é que me encantou muito, porque eu precisava entender qual era a motivação daqueles homens e mulheres, porque nós tivemos um contingente importante de mulheres trabalhando na zona quente, e mulheres, o que motivava pessoas que salvam vidas? E naquele momento, pós o movimento, você não tinha ninguém para ser salvo, você estava resgatando mortos, né? O que motivava essas pessoas a participar da operação que se torna a maior operação de resgate da história? E aí, com essas entrevistas, eu fui percebendo que o que aqueles homens e aquelas mulheres estavam fazendo era salvar a memória. E isso é muito importante, porque isso fica para futuras gerações, sabe? Então, assim, eu fiquei muito impressionada com a capacidade, com a dedicação, com o esforço dessas pessoas, e com o risco consciente que elas assumiram ao entrarem naquela lama. Tem um momento do livro em que o comandante da operação daquele momento disse para mim, eu não podia deixar de pensar que todos os dias eu estava mandando meus homens para a morte. Então, imagina, né, que luta que foi, até com a consciência dele, mas também com o dever da farda e tal, você pensar que você está colocando aquelas pessoas em risco. E eles sabiam do risco que eles estavam correndo, e eles assumiram o risco. Então, isso é para a gente muito grande. Eu fico emocionada. Agora, Daniela, quem sabia dos riscos também, mas que teve uma atitude completamente diversa que a gente pôde ver durante esse processo todo, né, foi a própria Vale. A lama pegou aquelas pessoas de surpresa, né, mas a surpresa parece ter ficado mais para as vítimas e para as suas famílias. Porque as investigações, e o livro mostra isso, reportam que a Vale sabia de todos os riscos, mas nada fez, ou pelo menos nada, à altura daquele problema que estava já colocado ali em Brumadinho. Os sinais e ocorrências que antecederam o colapso também estão contados no livro, não é mesmo? Isso, sim. A gente conseguiu levantar, a partir da nossa investigação de campo, a partir de todas as CPIs que foram realizadas no Brasil, e foram cinco CPIs, inclusive a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que foi, concluiu a primeira e um trabalho muito extenso, importante, e um legado que deixou para a história importante. E a gente tem também toda a investigação extensa do Ministério Público Estadual, da Polícia Federal. E o que me impressionou ao reconstituir essa história, foi que desde 2017, a B1 deu sinais claros de alerta, claros mesmo, não eram sinais assim, ah, pode ser, foram claros. O primeiro deles, em 2017, quando a Vale foi informada por especialistas de que a barragem tinha um fator de segurança abaixo do mínimo aceitável, do mínimo internacionalmente aceitável, então 2017 foi um alerta importante. em 2018, houve, circulou internamente, entre um determinado grupo de funcionários da mineradora, um top 10, que era um ranking de 10 barragens consideradas com risco acima do tolerável, do aceitável. Quem deu esse nome foi a própria Vale. E a B1 estava em oitavo lugar nesse top 10. E é muito impressionante que essa informação privilegiada não tenha sido compartilhada nem com os acionistas, nem com a sociedade civil, e muito menos com os empregados da Vale, que tinham que ser os primeiros a saber do risco aos quais eles estavam sendo submetidos. Um outro momento, para mim, me chamou muita atenção, foi quando eu tive acesso ao Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração, PAI-BM, que é um documento obrigatório que todas as mineradoras calculem o que vai acontecer, quais as consequências num cenário hipotético de ruptura, e oito, nove meses antes do rompimento da B1, o PAI-BM ficou pronto, e a Vale calculou que em caso de rompimento da B1, cerca de 200 pessoas morreriam, e a mancha de lama, a rota da mancha de lama, e a rota da mancha de lama, do cálculo que foi feito no PAI-BM, indicava que toda a área administrativa seria diretamente afetada. Isso, para mim, é o mais impressionante. Como que com essas informações privilegiadas, privilegiadas, eu volto a repetir, a Vale não tenha tomado uma medida importante, necessária e urgente de retirada da sua área administrativa da rota da lama, ou mais do que isso, não tenha parado, então, o funcionamento da mina para tentar resolver de uma forma mais contundente os problemas que a B1 já vinham apresentando já há muito tempo. Então, isso me impressionou muito. E mesmo depois desses dois grandes desastres, Daniela, falando primeiramente do de Mariana, através da Samarco, e agora o Brumadinho, você também conta no livro a valorização que a Vale teve, apesar desses dois desastres, alcançando em 2021 a marca de empresa com maior valor de mercado no Brasil. Ainda assim, a gente viu a Vale também, você contando, que pediu uma redução no valor do acordo de reparação aqui com o poder público, o governo calculava 54 bilhões de reais para todas as intervenções necessárias, acabou se fechando em 37,7 bilhões e pouco depois anunciando quase 22 bilhões, a Vale anunciando quase 22 bilhões em dividendos aos acionistas. Como é que isso reverbera para você inicialmente e para a população de Brumadinho, sobretudo entre pessoas que ainda não tiveram de volta seus familiares? Uma das coisas que eu pensei muito quando eu tive acesso a esses dados, que a gente tomou esses dados, que são públicos, mas que não são de fácil acesso para quem não é da área, para quem não é ligado à economia, não domina esses dados. Uma coisa que me impressionou muito foi que no ano de 2019, ou seja, no ano do maior desastre humanitário do Brasil, a empresa responsável por esse desastre, ela tenha fechado o ano com as ações valendo mais do que no início do ano. Isso já é impressionante, já me deixou muito impressionada e impactada. E a gente perceber que depois de ter provocado o maior desastre ambiental com a Mariana e o maior desastre humanitário com o Brumadinho, a Vale ter se tornado, durante 2001, ter sido líder de um ranking de empresas com maior valor de mercado do Brasil. E aí ela ficou trocando agora, troca de lugar com a Petrobras ali, em função até do aumento da gasolina e tal, com uma diferença muito pequena, de poucos bilhões. Então eles ficam disputando essas duas empresas qual tem o maior valor de mercado. E aí não dá para deixar de pensar de que valor a gente está falando. Que tipo de valor é esse? Que tipo de sociedade é esse? Que tipo de modelo de negócio é esse? Que continua priorizando o lucro no lugar da vida humana. Isso realmente é angustiante a gente pensar que o risco continua. Não foi Mariana, Brumadinho, pode ser daqui a algum tempo em algum outro lugar. Porque além de tudo o que aconteceu, existem dados atualíssimos em relação à situação das barragens no Brasil que mostram que neste momento há 122 barragens em estado crítico e 23 estados do país. E a gente fica pensando, meu Deus, esse modelo de negócio precisa ser repensado. Esse modelo de negócio com essas velhas práticas definitivamente precisa ser repensado. Agora, por outro lado, né Daniela, onde a Vale está presente ela acaba, você já pincelou um pouco disso no início da entrevista, onde ela está presente ela acaba exercendo uma influência muito grande, especialmente econômica, sobre as populações. Não é incomum, inclusive, a gente ver setores se mobilizando pela retomada das atividades, como ficou claro lá em Mariana e agora em Brumadinho, imagino que também tenha acontecido isso. Como é que fica esse dilema? De um lado, essa profunda dependência econômica das cidades e de outro, esses gigantescos riscos a que essas mesmas populações acabam sendo expostas. Então, a gente precisa pensar que essa minério-dependência não é só das comunidades que convivem com a mineração, é uma minério-dependência do próprio Estado de Minas Gerais e por que não dizer do Estado brasileiro pela importância econômica dessa atividade para movimentar todo o capital que ela movimenta. Isso é importante mesmo, a gente não pode deixar de pensar todo o desenvolvimento econômico que a mineração traz para o país e principalmente para Minas Gerais. Ok, mas tem que ser uma mineração que caiba num modelo sustentável, num modelo que priorize o cuidado real com o outro, com a vida humana, com os seus trabalhadores, com a comunidade na qual aquele empreendimento está inserido. Então, assim, a gente está falando de uma multinacional que está fazendo neste momento, está inserida num processo importante de reparação, processo necessário, a Vale não está fazendo favor nenhum, é uma obrigação reparar os danos, mas existe uma coisa que é irreparável, que é a vida humana, não tem reparação para a morte. Então, não dá para vir depois injetando dinheiro naquilo que é irreparável. muitas dessas pessoas, se pudessem escolher, elas escolheriam ficar na sua casa, dentro da comunidade do Corvo do Feijão e não receber uma indenização e poderem até morar num lugar melhor, talvez numa casa mais estruturada, mas não é o lugar dela. E isso tem um dano a longo prazo imenso, um dano emocional de saúde mental e a gente precisa pensar também na quantidade de crianças que ficaram órfãs e que não tiveram o direito de construir memória com seus pais. Isso também é irreparável. A gente não tem nem ideia do tamanho do trauma que essas crianças vão carregar. Por mais que elas sejam acolhidas por outros familiares, por avós, por tios, não se substitui o amor da mãe e do pai. Então, essas famílias foram atravessadas e eu tenho certeza que se elas pudessem escolher, elas escolheram não, eu não quero isso aqui no meu terreno, no meu quintal, eu não quero isso pra mim, eu quero a tranquilidade da minha vida. Então, a gente precisa discutir isso de maneira que o peso pra vida humana ele seja levado em consideração, porque o poder econômico não pode passar por cima de tudo. Você lembra também lá mais no final do livro, Daniela, que no mundo todo são raras as punições severas a esse tipo de crime, a esse tipo de acontecimento. O próprio processo contra a Vale, ele teve idas e vindas, ele foi federalizado depois de uma ampla investigação aqui no estado de Minas Gerais, isso aí não acaba reforçando a sensação de que a gente pode ter outras vezes episódios como esse, passar por isso de novo, o medo que a gente tenha inclusive um arrastado dos dois, três. Sim, concordo com você. Eu acho que essa cultura de impunidade na qual a gente está mergulhada, ela alimenta essas barbáries, porque como não há responsabilização, uma responsabilização imediata, como leva-se muito tempo pra se fazer uma justiça, e às vezes eu penso será que justiça tardia a justiça, eu acho que muitas empresas se sentem encorajadas a continuar com as suas velhas práticas, porque elas podem adiar situações, então você mesmo cita a federalização do processo e aí pessoas que já eram réus na justiça estadual deixam de ser réus, isso tem um impacto profundo nas famílias de todos os atingidos, porque a falta de justiça dói tanto quanto a morte, então além de você conviver com uma ausência permanente, você convive com a dor de pensar assim, puxa, será que a morte do meu parente foi em vão? Será que é isso mesmo que vai acontecer? Então a gente vê o próprio caso da Boate Kiss, demorou nove anos, quase nove anos, pra que os réus pudessem ser julgados num júri popular e começassem a cumprir pena e durante esses nove anos o nível de adoecimento dessas famílias foi absurdo e isso também acontece nas pessoas afetadas pelo rompimento da B1, porque a gente já vê familiares muito adoecidos, a gente tem, por exemplo, jovens mães com câncer de mama, que é uma coisa assim, mais rara em pessoas jovens, enfim, a gente tem mães que perderam filhos com leucemia e a gente tem esse adoecimento, a gente tem um aumento do consumo de medicamentos controlados, isso a própria prefeitura, a Secretaria de Saúde de Brumadinho divulgou e a gente teve acesso a esses números e eles realmente impressionam, houve um registro do aumento de tentativas de suicídio em Brumadinho, então por isso que eu falo que é um desastre em curso, porque as consequências elas estão aí, elas foram sentidas, estão sendo sentidas e serão sentidas por muitos anos, talvez até por gerações. Daniela, caminhando para o finalzinho da entrevista, a gente já está com o tempo quase estourado aqui, uma última curiosidade que me passou, porque assim, a mineração ela é um negócio bilionário, você sofreu algum tipo de pressão ou temeu por isso durante esse processo? Olha, eu confesso que eu temi por isso, sim, eu fiquei durante todo esse tempo muito, um pouco ansiosa em relação ao lançamento do livro, eu tinha um pouco de receio de que a gente não conseguisse fazer o lançamento, mas felizmente eu não sofri nenhum tipo de ameaça, a Vale, quando a gente procurou a Vale para falar do livro reportagem e para atualizar os números e falar das repercussões das investigações, todas as vezes a Vale foi informada que o livro reportagem estava sendo produzido e eles me responderam todas as vezes nas quais eu os procurei, então até aqui foi uma relação respeitosa. Tá bem, então, Daniela, eu te desejo muito sucesso com o seu livro, embora seja um relato tão triste que ainda doa tanto em nós mineiros, é um livro importantíssimo, necessário para a gente entender um pouco mais sobre esse desastre, agradeço a sua presença conosco novamente aqui no Mundo Político. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de falar dessa história e eu digo sempre que esquecer é negar a história e a gente não pode negar a história e para que a história não se repita a gente precisa construir a memória coletiva do Brasil e o jornalismo é um caminho para a construção dessa memória. Obrigada. Perfeito. Conversei então com a jornalista e escritora Daniela Arbex, ela é autora do livro Arrastados, os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil. É uma obra fundamental para entender o que se passou naquele 25 de janeiro de 2019. A gente fica por aqui, até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto